A partir desta semana, o Brasil passa a ter um cadastro nacional de pessoas condenadas por estupro e que estão foragidas. É uma medida importante para levar alguns desses criminosos à justiça. No país, em média, são registrados 180 crimes desse tipo por dia. Condenado duas vezes por estupro na Bahia, Antônio Carlos Conceição, de 41 anos, estava foragido quando foi identificado por um sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança. Ele foi preso em uma estação de metrô de Salvador. São criminosos como ele que, a partir de agora, vão fazer parte de um cadastro nacional de pessoas condenadas por estupro. O cadastro deverá conter informações como características físicas, impressões digitais, perfil genético, fotos e endereços ligados ao condenado. Os recursos para a manutenção desse cadastro virão do Fundo Nacional de Segurança Pública e devem ser aplicados na atualização das informações sobre os condenados. No Brasil, em média, são registrados 180 estupros por dia. É o maior número desde 2007. Um cadastro pode facilitar a identificação, a verificabilidade. E eu acho que é fundamental ter um cadastro. Mas o cadastro tem que ser articulado com outras iniciativas preventivas, educacionais.